Foi Deus que mandou eu vir aqui Trazer um pouco de alegria Dar um pouco de esperança Para essa humanidade tão sofrida Cada dia que se passa Não há mais entendimento Os conflitos estão chegando Vocês Todos vocês Que estão me ouvindo Estão livres De qualquer tentação De qualquer aborrecimento Ou de coisa semelhante Porque Deus está presente Ele é a luz É a vida, é a verdade Deus é a luz Que ilumina os nossos caminhos Ele é amor Que alegra os corações Ele é a vida Eu sou a paz De que vos tanto preciso É viva meu Deus Viva meu Deus Camarão Viva meu mestre Viva meu mestre Camarão Quem me ensinou Quem me ensinou Camarão Camarão Ai 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 Le é mandinga Le é mandinga Camarão Ai 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 Le é mandinga Le é mandinga Amara Camarão Camarão